O Capitão, com banca de machão, não passa de um bundão, como um cupim na madeira, corrói nossa bandeira, entre uma estupidez e outra, revela a hipocrisia de quem o colocou lá, e pisoteia nosso orgulho, até tudo virarem tudo, e contamina o amor, com ódio e rancor, hipocrisia, floresta queima, a polícia mata, estupidez, homofobia, ignorância, machismo, feminicídio, ódio, a floresta queima, a polícia mata. O Capitão